O que é teologia? Eu vou trabalhar com vocês hoje aqui mais detalhadamente no conceito da teologia E pra fazer isso eu vou ter que fazer uma jornada com vocês Nos principais autores, teólogos modernos e também dos teólogos clássicos da tradição reformada E os não da tradição reformada Pra que você consiga comparar as visões modernas de teologia Com a visão clássica do cristianismo e com as especificidades que a tradição reformada trouxe pra teologia clássica Tá bom? Então esse vai ser o roteiro, a gente vai estudar o conceito do que é teologia E nesse conceito do que é teologia nós temos pelo menos cinco perguntas pra nós respondermos Primeiro, o que é teologia? Número dois, qual é o objeto de estudo da teologia? Número três, qual é o propósito, a finalidade, onde a gente quer chegar com nossos estudos teológicos? Número quatro, qual é a audiência da teologia? Quem escreve e pra quem nós estamos escrevendo? E número cinco, qual é a fonte ou as fontes do conhecimento teológico? Ou seja, aonde a gente vai buscar o conteúdo que define aquilo que nós cremos a respeito de Deus E das coisas que estão em relação a Deus E por fim, depois que a gente responder essas cinco perguntas Ou tentar responder as cinco perguntas Nós vamos então destacar alguns elementos que são clássicos dentro da tradição reformada No que diz respeito ao conceito da teologia Tá bom? Então esse é o nosso trajeto pra hoje Vamos começar então fazendo uma oração Senhor, nós reconhecemos que todo conhecimento, toda sabedoria Toda luz, toda verdade Não vem de nós, não vem do nosso esforço Não vem da nossa investigação Não vem da nossa própria inspiração humana Mas só pode vir das tuas próprias mãos Só pode vir do teu amor que é derramado sobre nós Por isso eu te peço, Senhor, com toda a humildade do mundo Pra que o Senhor, pelo teu Espírito, dirija o nosso estudo Dirija a nossa reflexão Porque é reflexão cheia de falhas Cheia de imperfeições Cheia de erros Mas pelo teu Espírito, frutífera Pra abençoar vidas E é isso que nós te pedimos Que o teu Espírito nos ajude a entender aquilo que nós estamos falando E nos ajude não apenas a entender o que estamos falando Mas que possa guiar o jeito que nós estamos falando Pra que os ouvintes consigam entender o que é teologia O que é essa disciplina Que pode abençoar a nossa jornada de conhecer o Senhor E de abençoar os nossos irmãos na igreja No nome do Senhor Jesus que eu oro E já te agradeço pelas bênçãos recebidas Amém Muito bem, gente Sem delongas Vamos então responder essas cinco primeiras perguntas A primeira delas é O que é teologia? Vamos começar pelos teólogos modernos E depois a gente vai para os clássicos A teologia moderna E aqui eu estou falando de autores como o Gordon Kaufman Professor de Harvard Ou o Paul Tillich Que também foi professor das maiores universidades do mundo Ou o Wolfhard Panenberg Um teólogo alemão Foi professor na Universidade de Munique E do próprio Friedrich Schleimacher Que foi, querendo ou não O principal teólogo da modernidade E obviamente teólogos como o Karl Barth Se bem que o Karl Barth está muito mais para a teologia clássica Do que como o teólogo moderno Ele meio que abominava a teologia moderna O que é teologia para a teologia moderna? Para os teólogos modernos? Bom, o Kaufman vai dizer que teologia nada mais é do que Uma construção filosófica A partir da nossa interpretação do termo Deus Ele segue o modelo kantiano De que não temos como conhecer a Deus Porque Deus habita o númeno Uma realidade intransponível Uma realidade inacessível E nós habitamos a realidade do fenômeno Daquilo que pode ser investigado Deus está na categoria do númeno Não do fenômeno Daquilo que eu posso ver Daquilo que eu posso tocar Logo, o conhecimento de Deus não é um conhecimento É uma especulação Então, o Kaufman vai chegar à conclusão Que toda teologia é um processo de construção Não existe verdade absoluta nenhuma É tudo construção humana Que pode ser feita a partir De boas técnicas filosóficas, científicas E assim por diante Então, na visão dele, teologia é uma construção filosófica É você construir o imaginário da palavra Deus Tentar entender o que tem lá dentro do conceito de Deus De acordo com o desenvolvimento das culturas e das civilizações Muito moderno para o nosso gosto O segundo cara da nossa investigação aqui É o Paul Tillich Ele vai dizer que teologia Teologia não é somente uma construção Mas é uma correlação Correlação entre o que nós cremos Com aquilo que o mundo tem dúvidas Ou aquilo que o mundo pergunta Para ele, teologia é responder as perguntas das pessoas A pergunta dos filósofos As perguntas daqueles que têm As suas crises espirituais mais profundas Teologia, para o Paul Tillich É uma teologia responsiva Ou uma teologia que faz pontes com a cultura A cultura, a filosofia, as ciências humanas Elas nos dão as perguntas E por meio da teologia Dos símbolos cristãos, dos credos Da Bíblia e das experiências eclesiásticas A gente então tenta fornecer uma resposta Para as perguntas do mundo Essa é a segunda visão de teologia A terceira Que é a do Wolfhard Pannenberg É um pouco diferente da dos dois aí Teologia também é apologética É uma resposta Só que não é uma resposta meramente universal Não é uma resposta tão liberal Quanto as dos dois anteriores Fazer teologia é provar para o mundo Que o cristianismo é a religião verdadeira Percebe aqui que tem um método em comum Eu vou provar Eu vou fazer filosofia Eu vou falar sobre religião Sem pressupostos definidos Eu não posso definir que Deus existe Por exemplo Eu tenho que partir do pressuposto científico Porque eu não sei nada Mas para o Paul Tillich Ele era universalista Então não interessa muito Ser ortodoxo ou não Para o Kaufman é a mesma coisa Mas já o Pannenberg não Ele tem um interesse em mostrar A verdade do cristianismo Então a verdade do cristianismo Não é o meu ponto de partida É o meu ponto de chegada É lá onde eu quero chegar Para provar para você Para o mundo Que a fé cristã é A fé verdadeira Com base Naquilo que Deus revelou na história Especialmente Na ressurreição de Cristo A quarta visão É um pouco mais próxima Da ortodoxia Mas não tão Não tão ousada assim É a do Friedrich Schleimacher Que fazer teologia É fazer um sistema É construir um sistema Lógico e científico Dos nossos sentimentos religiosos Especialmente No que diz respeito A relação deles com a igreja Ou seja Os nossos sentimentos religiosos De dependência de Deus Todo ser humano depende de Deus Para o Friedrich Schleimacher Essa era a maior prova Que Deus existe Você tem a vontade De agradecer a alguém Você tem a vontade De dizer para o mundo Muito obrigado Esse sentimento de dependência De um criador poderoso Ele chamava isso de Deus E que todos esses sentimentos Que o ser humano Desfruta em comum Eles são a chave Para você entender Deus E obviamente Os documentos oficiais Da igreja e tal São expressões redentivas Desse nosso conhecimento Religioso Por meio dos sentimentos Tudo bem Modernidade Percebeu que é um pouco Diferente daquilo Que você aprendeu Na igreja É provavelmente Diferente do que você aprendeu Com vários cursos De teologia Que você já fez O que a tradição clássica Vai dizer Teologia Não é nada disso Teologia É uma autodescrição Da nossa fé Com base na revelação Divina Escrita Eu vou repetir Para vocês Teologia Para os clássicos Estou falando de Agostinho De Irineu Estou falando de Tomás de Aquino Estou falando de Herman Bavenk De João Calvino Estou falando de Lutero Todos esses Teologia É uma autodescrição Da nossa fé Com base Na revelação Escrita Ou seja Teologia Não é tentar provar Que Deus existe O teólogo Ele não tenta Mostrar que Deus É verdadeiro O teólogo Ele tenta entender Por que Deus É verdadeiro O teólogo Tenta entender Por que Deus É amor O teólogo Tenta entender Por que Deus É bom Diferente do Panenberg A revelação divina Não é o ponto De chegada Do teólogo É o ponto De partida Eu parto Do pressuposto De que tudo Aquilo que Deus Se revelou Na escritura sagrada Em Cristo Jesus Nosso Senhor É verdade E é verdade Infalível Como dizia o Tomás de Aquino É uma sacra Doctrina É uma santa Doutrina Um santo ensino E eu A partir Desse Conceito De revelação Eu elaboro Tudo aquilo Que eu creio Ou tento entender Tudo aquilo Que eu creio Isso foi desenvolvido Pelos cristãos Lá no Comecinho da igreja Por exemplo Por Agostinho Na expressão latina Fides Querens Intellectum Ou seja É uma fé Em busca De entendimento Fazer teologia Não é fazer teologia Para crer Não é tentar Arrumar argumentos Bonitinhos Bem lógicos E coerentes Agora eu creio Que Deus existe Não Isso não é teologia Não Isso é teologia Natural Isso aí É modernidade Teologia cristã É Eu creio Eu creio Eu creio Que Deus É Pai Filho Espírito Santo Eu creio Que a Bíblia É a palavra De Deus Escrita Eu creio Que Cristo Morreu Pelos meus Pecados Eu creio Que Cristo Ressuscitou Ao terceiro Dia Como que eu Entendo isso Como que eu Sistematizo Esse conhecimento De Deus Como que eu Faço Esse negócio Fazer sentido Para minha Cabeça Tão limitada Isso é teologia É uma Autodescrição Da nossa fé Com base Na revelação Escrita Fides Quierens Intellectum Fé em busca De entendimento Isso é teologia Clássica E obviamente Os reformadores Eles não fizeram Nada mais Do que tornar Isso mais explícito Do que já era Desde o movimento Da patrística E dos medievais Pergunta número 2 Já vimos o que Que é a definição Básica de teologia O que que é O objeto Da teologia E obviamente Nós vamos ter Uma grande diferença Entre os teólogos Modernos E os teólogos Clássicos Bom Na modernidade A gente vai entender Por exemplo Schleimacher Que o objeto Da teologia A matéria Que eu estou estudando São sentimentos Religiosos Não dá para estudar Deus Porque Deus Não dá para ser Um objeto de pesquisa Então ele seguiu O modelo de Kant Dizendo que eu posso Dar só o fenômeno De Deus As manifestações Daquilo que Deus é Então eu posso Estudar o ser humano Então eu posso Estudar aquilo Que é mais divino No ser humano Seus sentimentos Religiosos Esse é o objeto Da teologia O objeto Do teólogo Não é Deus O conhecimento De Deus Perfeito Mas são todos Os sentimentos Que eu tenho Na minha consciência No meu coração Que apontam para a divindade É ali que eu tenho Que estudar Então é uma teologia Baseada nos sentimentos Da minha consciência Do meu coração Bem moderno O Kaufman Vai dizer que teologia É uma construção filosófica A partir das linguagens Possíveis De Deus Nas religiões Então é um passo Bem diferente Do Schleimacher Mas nem tanto Porque o Schleimacher Dizia que a prova definitiva Que Deus existe Está dentro de nós Então quanto mais você conhece O ser humano Mais você conhece a Deus Então o Kaufman Diz o seguinte Então Deus está Revelando a si mesmo Para todos os seres humanos Só que não apenas Na religião cristã Em qualquer religião Em qualquer tipo De manifestação religiosa Então teologia É uma tarefa De entender O conceito de Deus A partir daquilo que De Deus foi escrito A Bíblia É um dos livros Da teologia Não o livro Da teologia Então é uma visão Muito aberta Do Kaufman Uma terceira visão Diria o seguinte Que teologia Na verdade O objeto dela Não é a escritura Não é Deus Não é os sentimentos religiosos Mas é a realidade Como um todo E é o Paul Tillich Que vai defender Essa ideia Teologia É eu estudar Tudo o que está Na realidade A partir de uma visão Cristã Lembra Que para ele Teologia É uma teologia Apologética Uma teologia Responsiva É você responder As perguntas Da cultura Logo O objeto O material Que eu estudo É a realidade Então É uma teologia Da sociologia Uma teologia Da arte Uma teologia Da cultura Uma teologia Da economia Uma teologia Pública É isso que ele está Defendendo Fazer teologia É entender Todo o mundo Entender toda a realidade Humana A partir de uma visão Cristã Essa é a visão dele E portanto O objetivo da teologia Não é conhecer a Deus O objetivo da teologia Não é conhecer Não é ser uma pessoa Piedosa Mas é você conhecer A realidade Já o O Panenberg Que é o Wolfhard Panenberg O teólogo alemão Ele vai dizer que Fazer teologia Parte do pressuposto Que o objeto De estudo Nosso Não é Deus Não é o conhecimento De Deus Mas é o que Deus Revelou por meio Dos seus atos Esse é o meu Objeto de estudo Eu vou estudar O que Deus Fez E faz No mundo Não a partir Do que ele Manifestou na Bíblia Mas a partir Do que Pelo conhecimento Científico Historiográfico Principalmente Eu posso Descobrir de Deus Os rastros dele Na natureza Esse é o objeto Da teologia Para o Panenberg São os atos De Deus A verdade De Deus Manifesta Na história Natural E por último Nós temos A visão clássica A visão clássica É qual é o objeto Da teologia Então por exemplo Tomás de Aquino Vai dizer que O objeto da teologia O material de estudo Do cristão É Deus E tudo aquilo Que está em relação A Deus Mas obviamente A gente não conhece A essência de Deus Porque só Deus Conhece a sua própria essência O Pai O Filho E o Espírito Santo Então como a gente Não pode conhecer A essência de Deus O que a gente conhece? A gente conhece Aquilo que Deus Se revelou Para nós Então teologia Para o Tomás de Aquino É partido O pressuposto Que há um material Revelado E eu estudo O material revelado Quanto mais eu estudo O material revelado Mais eu conheço O revelador Do material Então o objeto Da teologia Segundo Tomás de Aquino É o conhecimento De Deus Não apenas Para nutrir a minha mente Mas é um conhecimento Salvífico É o conhecimento A verdade De Deus Que eu preciso Para me salvar Do pecado Da morte Do juízo Calvino vai fazer Coro Com a visão Do Tomás de Aquino Dizendo que O objeto da teologia É a revelação Que Deus faz De si mesmo Não podemos conhecer Absolutamente Nada Do Senhor Deus A menos que ele Tome a iniciativa Abra os nossos olhos Abra e desentupa As nossas orelhas Para que possamos Entender a voz dele Vermos a realidade dele E assim Conhecermos o Senhor Jesus De forma salvífica E vivermos com ele Eternamente Esse é o objetivo Ou melhor O objeto Da teologia É o conhecimento Salvífico De Deus Ou seja Eu não estou estudando Meramente uma ciência É uma ciência Participatória Eu estou ali Naquela ciência Na teologia Você está fazendo teologia Porque você quer Entender melhor Quem é o seu Deus Porque você quer Se relacionar melhor Com ele Você quer obedecer A sua vontade E você quer Ser alvo Do seu consolo Das suas bênçãos E por aí vai Terceira pergunta Qual é o propósito Da teologia Percebe que se você Partir da definição Dos teólogos Que eu já mencionei Você vai descobrindo Já meio que por antecipação Qual vai ser a resposta Subsequente Às outras perguntas Qual o propósito Da teologia Bom Para o Kaufman O propósito Da teologia Como é uma construção Filosófica É uma construção Imaginativa De quem Deus é Que a gente nunca vai saber Quem Deus é Mas é tentar imaginar Por meio da razão Quem Deus é E a partir das religiões mundiais Então qual que é o objetivo O objetivo é Sistematizar o conhecimento De Deus Universal Para um determinado Momento da história E para nos ajudar A enfrentar os nossos Próprios desafios Na história Então por exemplo Nessa guinada Que o mundo Está tendo Em direção A homossexualidade A afirmação Da nossa identidade De gênero A afirmação Das nossas emoções E tudo mais Qual que é o objetivo Da teologia É tentar fazer Deus Fazer sentido Para as nossas necessidades Do século 21 É construir Deus De uma forma Que faça sentido Para mim Na minha visão Isso não é Meio que uma definição De teologia Mas é uma definição De idolatria Mas tudo bem Ele é professor De Harvard Então essa é a primeira visão É tentar Fazer Deus Tornar um conceito Relevante Para a vida das pessoas A segunda perspectiva Do Tillich Qual que é o objetivo Da teologia É a teologia Dizer para o mundo Como o mundo Pode entender A si mesmo De uma forma Mais plena Então É um objetivo De sistematizar O conhecimento Da realidade A partir de uma verdade Ou de um conceito Superior Então é isso Que a gente faz Como teólogo A gente tenta Sistematizar O conhecimento Da realidade A partir das realidades Mais supremas Da realidade Você percebe Então que é um conceito De teologia Ultra Blaster Filosófico Então tem nada A ver com a igreja Com crescer em piedade O objetivo Da teologia É sistematizar O nosso conhecimento Da realidade A partir Das perguntas Da cultura E dos símbolos Cristãos Já o Schleimacher Vai dizer Que o objetivo Da teologia É entender Os nossos Desejos Sentimentos Religiosos Como a teologia Dele começa Desde o início É o entender Melhor esse negócio Chamado Sentimento De dependência Divina Então É uma teologia Da piedade Com certeza Então o pietismo Alemão O pietismo europeu Ele bebeu muito Do Schleimacher Porque Para ele Teologia Nada mais Era do que Entender Nutrir E ter comunhão Com Deus A partir Desses sentimentos Divinos Que estão No nosso coração Então é uma teologia Bem sentimentalista Que teve Reverberações Em toda parte Inclusive no Brasil A teologia A teologia do Schleimacher Não é somente Uma teologia Liberal É uma teologia Altamente sentimental Voltada para a piedade Voltada para o conhecimento De Deus A partir do que Nós temos De sentimentos humanos Da divindade E por último Por último Dentro dos teólogos modernos A teologia Nada mais é Do que uma investigação Com o objetivo De provar para o mundo A verdade Da fé cristã Então esse é o objetivo O objetivo da teologia cristã Não é você Se tornar uma pessoa piedosa Mas é provar Para o não crente Que Cristo Rescitou dentre os mortos E portanto o cristianismo É verdadeiro E portanto ele deve Se tornar cristão É a visão do Panenberg E qual que é a visão Clássica do cristianismo? Bom, o Tomás de Aquino Vai dizer que o objetivo Final Da reflexão teológica É o entender O que eu creio Para que assim Eu tenha uma relação Apropriada De adoração com Deus Quanto mais eu entendo Por que eu creio Mais eu me torno Um adorador Mais eu tenho gramática Para conversar com Deus Mais eu tenho gramática Para edificar A comunidade cristã Mais eu tenho recursos Litúrgicos Para adorar o Senhor Na ceia Nos cânticos Na pregação Mais eu posso dizer Para o mundo O que eu creio Ou seja Nós articulamos melhor A nossa missiologia E por aí vai Calvino vai dizer Que de fato A finalidade Do conhecimento teológico É a salvação É você ter uma visão De Deus Um relacionamento Com Deus Que vai Vai se terminar Na vida eterna Que ele chamava De visio dei Que é a visão de Deus Quando nós estivermos Com Deus Sem pecado Com o corpo glorificado O objetivo final Da teologia Não é outro A não ser Você Estar em união Profunda E última Com o Senhor Jesus Cristo Por isso Que a gente chama A fé cristã De uma fé Participatória Ou teologia cristã Como teologia participatória Não é aquela Que o teólogo Estuda Mas ele não tem Nenhum compromisso Com aquilo A teologia cristã É uma coisa Que você estuda Porque você faz parte dela Você estuda Porque o seu objetivo Principal é conhecer a Deus Certo? Então esse é o objetivo O propósito da teologia É nós conhecermos a Deus E é isso que vai dizer O Agostinho Isso que vai dizer O Tomás É isso que vai dizer Cavino O Lutero O Báven Que todos os outros teólogos É uma teologia Voltada para a piedade O objetivo da teologia É calejar Os meus joelhos O objetivo da teologia O propósito final É Como eu posso aprender A amar mais a Deus Já parou para pensar Que quanto mais você estuda teologia Mais amante de Deus Você tem que se tornar Do contrário Você está estudando teologia errada Ou de uma perspectiva equivocada Teologia tem que fazer você Amar mais a Deus Teologia tem que fazer você Amar mais o teu próximo Teologia O objetivo dela É fazer você se tornar mais santo Se você se torna Mais arrogante Mais chato Mais insuportável Quanto mais você estudou teologia Eu tenho certeza absoluta Que você não está estudando Boa teologia Teologia é Doxológica Na sua natureza E por definição É uma teologia Que nos move Ao reconhecimento de Deus Como criador e redentor E portanto Nos move a enxergar Quem nós somos E na nossa dependência De Deus Esse é o propósito Da teologia Doxológico É nos tornar pessoas melhores Ou seja É o que os pais da igreja Chamavam de sapiência Nos tornarmos sábios Como diz o apóstolo Paulo Toda escritura é inspirada Por Deus e útil Para o ensino Correção Disciplina Ou seja Tem um objetivo pastoral De crescimento Na virtude No nosso caráter Número 4 Qual é a audiência Da teologia Quem é que está escrevendo teologia E para quem nós estamos escrevendo Aqui já fica mais fácil A gente definir Qual é a audiência da teologia Porque a gente já sabe O que diz a teologia moderna A gente já sabe O que diz a teologia reformada E a teologia clássica Teologia moderna Vai dizer o seguinte A audiência da teologia É o que? O mundo O universo Todos os seres humanos Sem exceção Por que? É um estudo humano É um estudo antropológico É um estudo que tem como base A teologia natural Então o Panenberg Rejeitou a escritura Como palavra de Deus O Schleiermeier Rejeitou a teologia Como palavra de Deus O Paul Tillich Diz que não tinha Nenhuma verdade Na bíblia sagrada Não existe esse negócio De verdade absoluta Na bíblia sagrada Então O que a gente pode conhecer Sobre Deus É aquilo que está na natureza Então teologia É sempre uma teologia natural E não tem distinção Entre um ser humano E outro Porque você não precisa De fé Para fazer teologia Você só precisa abrir os olhos E ver como que Deus Se manifesta Ou nos seus sentimentos Ser religiosos Schleiermeier Ou como Deus se revela Na filosofia Ou no conhecimento Como um todo Paul Tillich Ou como Deus se revela Na história Nos seus atos soberanos É o Panenberg Então você tem A ressurreição de Cristo A encarnação de Cristo Você tem a história de Israel Quanto mais Você encontra evidências Historiográficas De tudo isso Mais você consegue provar Que o cristianismo É verdadeiro Então é teologia natural Qual que é a audiência Então? O mundo O ser humano moderno Qualquer uma pessoa Não tem distinção Então a teologia É feita Pelo ser humano moderno Para o ser humano moderno Então é uma disciplina universal Por isso que A teologia Não saiu até hoje Das grandes universidades Reconhecidas no mundo inteiro Porque a teologia Nada mais é do que Uma antropologia 2.0 É um estudo humano Por isso que você tem Em muitas universidades Não mais o termo teologia Mas o termo ciências da religião É isso aqui, gente Teologia moderna É ciências da religião É você estudar os fenômenos Do divino Que estão expressos na natureza Seja pelas comunidades religiosas Pelos documentos religiosos Pelas histórias religiosas Não interessa É pura e simplesmente Ciência da religião Ciência da religião É o que a gente chama De natural theology É teologia natural Teologia É teologia com base Na revelação divina Escrita Então é uma outra conversa Portanto Qual que é a audiência da teologia Na visão dos cristãos clássicos Na tradição reformada Anote aí A audiência da teologia É a igreja Porque a igreja Ela escreve Porque quem faz teologia Na verdade É a igreja E o objetivo dela É esclarecer a fé Da igreja Então nós estamos Fazendo teologia Da igreja Para a igreja É uma disciplina Eclesiástica Esse é o conceito Da audiência Da teologia cristã É um conceito Eclesiástico Então Não me admira Que o Karl Barth Tenha escrito A sua teologia sistemática E o título Da teologia sistemática Dele era Kirchen Or Kirchen Dogmatics Era uma dogmática Da igreja O que é uma dogmática Da igreja? Feita pela igreja Com a finalidade De abençoar a igreja Para o Karl Barth Teologia nada mais é Do que a gente Corrigir E aperfeiçoar A nossa Proclamação Para o mundo Ou seja A nossa fé Os nossos artigos De fé As doutrinas Do cristianismo É eu entender O que é As doutrinas Do cristianismo E eu lapidá-las Da melhor forma Que eu puder Para que aí sim Eu possa apresentá-la Para o mundo Como um conteúdo Missionário Um encontro missionário Com a cultura Só é possível Quando o cristianismo Ele é cristianismo Ele não é outra coisa Ou ele não se dissolve No meio das outras religiões Como eram As outras propostas Modernas Então por exemplo Por Schleimacher A teologia cristã É uma expressão Dos nossos sentimentos religiosos Mas ela não é a única A religião É uma coisa do ser humano Como um todo Então Gente Presta atenção aqui Teologia Ela não pode ser feita A parte da fé Porque se você não tiver fé Você não crê Que Deus falou na Bíblia Se você não crê Que Deus falou na Bíblia Você vai tentar fazer teologia Com qualquer outra coisa Menos na Bíblia Então a audiência da teologia Para quem que eu estou fazendo Esse vídeo Eu não estou fazendo Esse vídeo para um ateu Porque não vai ter uso Nenhum para ele Se eu escrever Para um agnóstico Não vai ter uso Nenhum para ele Eu estou escrevendo Para a igreja Porque as coisas Que eu estou falando Para vocês aqui Tem como fundamento A revelação escrita De Deus Ou seja Aquilo que Deus Ofereceu para mim A respeito dele mesmo E isso só se recebe Pela fé E não pela razão Não tem como provar Para você que Deus existe Não tem como provar Para você Que a fé cristã É verdadeira Diferente do que O Panenberg Argumentaria É uma coisa Que se recebe Pela fé Com o testemunho Do Espírito Santo Atuando sobre nós Então a audiência Da teologia É a igreja A igreja escrevendo Para a própria igreja O que ela crê De uma forma Que as pessoas Possam entender Isso é muito importante Gente Porque se a gente Perder isso de vista A gente vai tentar A acomodar O conteúdo Da fé Para as pessoas Do mundo Tornar palatável Tornar a nossa fé De uma forma Mais digerível Digestível Dentro dos ouvidos Da cultura Mas na verdade Não é isso O objetivo Da teologia A partir da sua Audiência eclesiástica É refinar Com a maior O maior esmero Possível O que a gente acredita E por que isso faz sentido A luz Da revelação Que nós recebemos Na escritura sagrada E aí nós vamos Para a pergunta Número 5 Já caminhando Para o finalzinho Da nossa aula Qual é Ou quais são As fontes Da teologia cristã Bom, os modernos Vão dizer Tudo Tudo é fonte Para a teologia Então O Schleimacher Vai dizer São os meus sentimentos Religiosos De profunda dependência De Deus O Pannenberg Vai dizer Historiografia Tudo que eu posso Descobrir sobre arqueologia Sobre a ressurreição De Cristo Tudo isso me ajuda A provar para o mundo Que a fé cristã É verdadeira O Paul Tillich É a filosofia existencialista É a sociologia Eles me dão as perguntas Então eu vou para os credos Da igreja Eu vou para a bíblia Eu vou para outros documentos Religiosos O Tillich Ele acreditava Por exemplo Que as religiões universais Não cristãs Elas continham também Revelação Então eu tenho que aprender Com os caras Do outro lado Então para isso Eu tenho que fazer o que? Teologia interreligiosa Percebeu o bolo Que isso está virando Então gente Para quem é da modernidade Liberal Teologia liberal Tudo é fonte de teologia A cabeça do ser humano As manifestações escritas A gente faz teologia Com o que tem à disposição Já para os cristãos clássicos Estou falando de Irineu De Agostinho De Tomás Estou falando de Calvino De Lutero De Bavink De Berkhoff De Kuyper Teologia tem Uma fonte Absoluta Principal E fontes secundárias Preste atenção nisso aqui Anota isso aí Qual que é a fonte Infalível da teologia? É a revelação Que Deus faz de si mesmo Por meio de autores humanos Que ficou registrada Na escritura sagrada Essa é a fonte infalível Por que infalível? Porque ela é inspirada Se ela é inspirada Ela não tem erros Se ela não tem erros Ela é a única fonte segura Para você poder Conhecer a Deus Descobrir as verdades Para a salvação E então Desfrutar de uma comunhão verdadeira Então aí se torna Uma disciplina participatória Você está conhecendo a Deus Porque você quer participar Da vida de Deus É como diz o apóstolo Paulo Para Timóteo Timóteo Você aprendeu Desde cedo As sagradas letras Que podem te tornar Sábio Para a salvação O objetivo da escritura Não é te engordar De conhecimento É para que a gente aprenda Como que eu posso ser salvo O apóstolo João Colocou lá no final Do evangelho dele Escrevi essas coisas Para vocês Para que vocês tenham Vida eterna O objetivo da Bíblia É salvífico É redentivo De Gênesis Apocalipse Logo A única fonte Confiável Para eu conhecer a Deus E ser salvo por ele É a revelação Que Deus fez de si mesmo Por meio de autores humanos Na escritura sagrada Essa é a fonte da teologia Como que eu vou descobrir Por que que a minha fé Faz sentido O que que eu creio Eu vou descobrir Por meio da palavra É uma reflexão Na palavra escrita Que vai me fazer entender Os artigos da minha fé E vai me aproximar Do Deus verdadeiro Obviamente Você não faz Só teologia Com aquilo que está escrito Na Bíblia Você tem Outras testemunhas Que nos ajudam A conhecer a Deus Por exemplo O Paulo O Luan O Jean Francesco O Agostinho O Origines O Irineu O Calvino Lutero O Tomás de Aquino Vai dizer o seguinte Que a fonte infalível Da teologia Da sacra doctrina Da doutrina santa É a escritura É o cânon Separado Perfeito Sem erros Já os ensinos Dos pais da igreja Dos doutores da igreja Dos credos Dos concílios De toda a tradição cristã Eles são úteis Mas eles não são infalíveis Eles são prováveis Eles são bons documentos Que orientam A nossa visão teológica Por exemplo Os credos Os catecismos As confissões de fé Elas não são infalíveis Mas elas são boas regras De interpretação Da bíblia Entendeu? E até mesmo A filosofia O Tomás de Aquino Vai dizer que a filosofia Ela não deve ser Um princípio Do fazer teológico Mas ela é como Se fosse uma muleta Para me ajudar A deixar os conteúdos Ou a sistematização Da minha fé Um pouco mais clara Ela não deve se intrometer No conteúdo da fé Ela deve ser O que ele dizia Como uma antilateologia É uma serva Da teologia Então ela é uma disciplina Superior à filosofia A teologia é uma regina Na linguagem clássica Regina cientearo Uma rainha das ciências Então a filosofia É um subordinado Da teologia Que ajuda a gente A deixar O nosso conteúdo Um pouco mais claro Para que as pessoas Possam entender De que fato O que é essa fé sobrenatural Revelada Pelo próprio Deus Na escritura Muito bem Você entendeu Essas cinco perguntas Que de uma forma Ou de outra Determinam Todo o nosso conceito Teológico Qual que é a definição De teologia Objeto da teologia Propósito Qual a sua audiência E quais são as suas fontes Ou critérios determinantes Para o seu conteúdo Respondeu a cinco perguntas O que a tradição reformada Tem a ver com esse conceito De teologia Quais são as suas peculiaridades O que ela tem de distintivo Para oferecer Para a discussão cristã Sobre teologia No cenário atual Bom Eu separei aqui Cinco coisas Bem simples Que eu considero As grandes contribuições Da tradição reformada Para a teologia cristã A primeira coisa é A tradição reformada Ela segue O método clássico E tenta recuperar O método clássico De fazer teologia Nesse sentido É uma teologia Católica A tradição reformada É uma tradição De teologia católica Em que sentido? Ela não é Uma teologia isolada Das demais Mas ela se articula A partir de um resgate Daquilo que sempre foi A doutrina clássica Da igreja É por isso que quando você lê As institutas de Calvino O tempo todo Calvino está citando Quatro teólogos Na maioria das vezes Agostinho Seu predileto Ambrósio Bernardo de Claraval Ele cita João Crisóstomo Se a gente pudesse Falar de outros Ele cita Tomás de Aquino De vez em quando Ele não tinha muito Acesso A suma Mas A teologia de Calvino É uma Recuperação Da tradição Da igreja E isso é uma coisa Que tem que ficar Bem distinto Para nós Qual que é A visão da teologia reformada É uma continuação Do método clássico De teologia Obviamente Que a tradição Católico-romana Ela modificou Os termos Do fazer teológico Hoje Atualmente A teologia católica Romana Por exemplo Ela não assume A bíblia sagrada Como a única fonte De fazer teologia A tradição É outra fonte De fazer teologia E a autoridade Do papa E dos bispos O magistério É uma outra fonte Então o tripé Da autoridade Católica-romana Não é o mesmo Que era No tempo patrístico E nem no momento medieval Então a igreja Passou por uma transformação E a tradição reformada Ela não está querendo Sugerir uma coisa nova Ela está voltando Nas raízes do cristianismo E sugerindo O que é teologia Teologia é O que sempre foi teologia Teologia clássica É uma continuação Então A recuperação Da teologia Dos pais da igreja E dos bons teólogos Medievais Essa é a primeira Contribuição distinta Da tradição reformada Ela é uma teologia Católica Número dois É uma teologia Eclesiástica Porque Ela é feita Pelos salvos Para os salvos Como eu falei A audiência Da teologia É a igreja A igreja escreve De si mesma Para si mesmo E isso a tradição reformada Tem enfatizado Com muito sucesso Então Você lê Por exemplo Os escritos Do Calvino Você lê os escritos Do Teodoro Beza Os escritos Do Bavinck O próprio Michael Horton Atualmente Que é um autor Excelente O próprio Calbarte Com algumas limitações Todos eles Enfatizam Que a igreja Ela só vai ser Relevante Para a cultura Se ela for igreja Se ela for ela mesma Se ela tiver Uma verdade A ser dita No momento Que a igreja Perde a sua identidade Para tentar Se acomodar Aquilo que faz sentido Para a cultura Para um determinado Tempo do mundo Ela perdeu A sua voz profética Ela não se torna Ela deixa de ser O juiz da cultura E passa a ser Um participante Ou um cooperante Ou cooperador Com a cultura Então Isso é uma coisa Que a gente tem Que resgatar hoje Eu acho que a tradição reformada Nos ajuda muito É fazermos teologia Da igreja Para a igreja A gente Em primeiro lugar Se entender O que a gente crê Por que a gente crê E qual que é o impacto Do que a gente crê Para o mundo Aí sim A gente vai conseguir Fazer teologia pública Mas enquanto A gente não fizer teologia A gente não vai conseguir Fazer teologia pública Porque a teologia pública É uma aplicação Da nossa visão teológica Nas questões éticas Políticas Sociais Morais E assim por diante Então a gente Precisa fazer Uma distinção Muito clara De qual que é A audiência da teologia E eu creio Que essa é uma contribuição Muito distinta Da tradição reformada É um resgate Isso está lá em Tomás de Aquino Isso está lá em Agostinho Mas é um resgate Muito precioso Que a nossa tradição faz Número 3 Outra peculiaridade Da tradição reformada Em relação ao conceito De teologia É que ela desenvolveu Alguns termos Para falar sobre Aquilo que o Tomás de Aquino Já dizia na Idade Média Que a doutrina Ela tem que partir Da escritura Como uma regra infalível Os reformadores Eles fizeram Uma distinção De escritura Como norma normans Ou seja É a regra Que regula tudo Da norma normata Que são as outras Regras de fé Mas que são reguladas Então norma normans Significa É a norma Que normatiza E a norma normata É a norma Que é normatizada Então o que é A norma normas É a norma Que normatiza É a Bíblia Tudo que está na Bíblia É regra de fé E prática O que são os credos As confissões de fé Westminster Belga Catecismo de Heidelberg Confissão Batista Seja lá o que for São normas normatas São regras Que guiam A nossa vida cristã Nossa jornada Pelo conhecimento de Deus Mas elas são reguladas Elas não são infalíveis No máximo Elas são prováveis Ou plausíveis Mas nunca infalíveis A tradição reformada Foi responsável por cunhar Essa distinção tão preciosa Que nos ajuda Como guardrails Ali A não sairmos do caminho Com as tentações que vêm Da esquerda e pra direita Além disso Como eu falei Uma das coisas distintivas Da visão teológica Dos reformados É que é uma teologia Sempre em diálogo Com a igreja E quando eu falo com a igreja Não estou me referindo A igreja local Não estou referindo A minha denominação Mas a igreja universal A igreja invisível A igreja católica Por isso que eu falei É uma teologia católica Porque a gente está dialogando Com os irmãos do passado A gente está dialogando Com os irmãos do presente A gente não pressupõe Que a igreja presbiteriana Que eu participo Seja a igreja verdadeira Ou que é a igreja batista Ou que é a igreja luterana Ou que é a igreja anglicana Ou que é a igreja católica Ou que é a igreja ortodoxa Nós somos irmãos Que estamos tentando entender juntos Qual é o sentido da nossa fé Como a gente pode explicar a nossa fé Lembra? Por definição Teologia é uma autodescrição da nossa fé Com base no critério infalível Da revelação escrita A teologia reformada Nos ajuda a ficar sempre com a antena ligada De que eu não sou o único Que está em busca dessa verdade Tem outros irmãos ali E acolá que estão também Então eu preciso estar atento Ao que Deus fala Com as outras tradições também E por último Uma coisa distintiva da tradição reformada É que é uma disciplina A teologia para os reformados É uma disciplina Que tem como finalidade absoluta E última O conhecimento salvífico de Deus Então nós não estamos fazendo teologia Para ficarmos obesos espirituais Para ficarmos mais inteligentes Nós estamos nesse negócio Porque nós amamos a Deus E queremos prosseguir em conhecê-lo É uma teologia do amor É uma teologia da adoração Calvino diz lá no seu Catecismo de Genebra Qual é a razão principal De termos sido criados por Deus Qual a razão principal do ser humano? Conhecer a Deus E entender as verdades Reveladas Para que possamos adorá-lo De forma verdadeira Ou seja É um conhecimento que te prepara Para a adoração É um conhecimento que te prepara Para o culto E é para isso que a gente faz teologia É porque a gente quer ir com mais sede Para o culto Já parou para pensar nisso? Que teologia é algo que você estuda Como preparação para o domingo? Teologia é algo que você estuda Para te preparar melhor Quando você vai fazer a sua oração Com a sua família Teologia é o que te prepara melhor Para você fazer suas orações em privado Com a porta fechada Teologia é aquilo que te dá vocabulário Palavras Para poder te expressar Junto com a igreja universal Quem é o seu Deus? Quem é o Pai? Quem é o Filho? Quem é o Espírito Santo? E com base nisso Teologia é o que te prepara Para ir para o mundo Para os quatro cantos Desse universo Proclamando a verdade de salvação Iniciada pelo Pai Concretizada pelo Filho E aplicada pelo Espírito Em nossos corações Isso é teologia, gente É o que nos ajuda A sermos povo de Deus Em missão no mundo Eu acho que essas são As principais contribuições Da tradição reformada Para o nosso conceito de teologia Espero que você tenha gostado Qualquer dúvida Eu vou pedir para o Paulo Passar meu contato para vocês E a gente pode continuar Essa conversa, tá bom? Que Deus abençoe vocês fortemente E eu te vejo numa próxima Tchau 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 Tchau